E aí pessoal, tudo bem? Tia Drika na área trazendo mais um vídeo pra vocês. De volta aqui ao Clash Royale. Vamos embora, vamos abrir baús hoje e fazer uma batalhinha como sempre a gente faz, tá? Finalmente eu tenho aqui dois baús diferentes, que são os baús de ouro e tenho dois baús de prata. Além desses baús de ouro e prata, eu tenho também um baú grátis aqui em cima, que eu posso abrir. Vamos ver se eu tenho sorte de conseguir itens raros, itens épicos, itens bons. Porque olha, tá difícil galera, depois que eu fui para o nível 3, eu não tô conseguindo mais vencer nenhuma batalha galera. Tá muito difícil, eu venço uma batalha e perco várias, então tá muito tenso. E eu preciso de cartas melhores, né? E upar também as outras cartas. Então vamos começar aqui a abrir nossos baús. Vamos começar aqui com o nosso baú de ouro. Vamos ver o que que vem aqui hoje. 73 moedas de ouro. Upando o cavaleiro. Olha, upando aqui também o bombardeiro. Mais arqueira também. Gigante, mais um gigante, beleza. Muito bem, tá bom. Bora abrir o outro. Não, vamos abrir o de prata. Vamos seguir essa sequência que tá aqui, né? Vamos lá. Vamos lá. 20 ouros, bombardeiro, goblins lanceiros, goblins e só. Não tô tendo muita sorte. Vamos lá. Ouro, goblins, cavaleiro, bombardeiro e só. Por fim, vamos aqui abrir o último baú de ouro. Ouro, 72, goblins, goblins lanceiros, cavaleiro, upano, legal. E valquíria também upano. Carta rara. Nenhuma cartinha nova. Que droga. Vamos aqui no último baú que temos aqui, de baú grátis. Vamos ver o que que vem. Ouro. Goblins. Arqueiras. Arqueiras. Goblins lanceiros. Muito bem. Então vamos dar uma olhadinha agora como é que ficaram as nossas cartas. Upamos aqui o nosso amado amigo. Ai caraca. É. Vamos upar o cavaleiro, né? Melhorar. Muito bem. Cavaleiro nível 4. Tá aqui. Beleza. Vamos upar as nossas arqueirinhas. 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 Nível 4. E aqui tem um outro também. Só que eu não tô usando. É o bombardeiro. Né? Eu não tô usando ele agora. Vou upar depois. Bom. Sobrou 4, 6 e 11 ouros. E eu quero muito criar um clã pra gente. Acontece que pra criar um clã eu preciso de mil moedas. E eu só tenho 411 agora. E eu não vou poder criar o clã agora. O que que eu tava pensando? Ir aqui na loja. E comprar mil moedas de ouro por 60 gemas. O que que vocês acham? Estou pensando seriamente. Bom. Mas comentem aí o que que vocês acham de eu comprar as moedinhas de ouro. Eu acho que vale até a pena. No próximo vídeo eu crio o clã pra gente. Ok? Então bora voltar aqui. E vamos fazer uma batalhinha. Tomara que eu consiga vencer. Porque tá difícil. Provavelmente vai ser uma derrota muito feia. Então. Vamos lá. Borya. Borya. Ok. Vamos pra aqui. Já que eles vieram de lá. A gente vem por aqui. Eu jogo aqui. Meu dragãozinho pra ajudar aqui o nosso amigo. Cavaleiro. Ai meu Deus. Vamos colocar o gigante aqui pra ele já dar uma ajuda aqui também. Puxa vida. Esse povo tá muito OP gente. Olha aí. Mata mano. Mata. Tá tenso. Pera aí. Tá vendo? Já pegou um. Aff. Que saco. Vai arqueirinha. Vai. Ajuda aí. Aê. Muito bem. Agora vamos lá. Vamos pensar. Vamos jogar o nosso cavaleiro aqui também. Ai. Que bom. Conseguiu acabar com a P.E.K.K.A. dele. Muito bem. Vamos mandar a P.E.K.K.A. agora. Pra ajudar aqui. É. Não. Pera aí. Ih. Caraca. Eu odeio esses esqueletinhos. Vamos rodar o dragão aqui. E eu vou atirar uma bola de fogo no rei ali. Vamos dragãozinho. Vamos dragãozinho. Bola de fogo aqui no meio pra pegar nos dois. Dano distribuído. Dano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Arqueiras. Tá tenso, galera. Está empatado. Por enquanto. Eu quero... A P.E.K.A. é legal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui. Ih. Gigante. Meu Deus. Não. 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 Eles vão mandar. Não. 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 Tô ferrado. É agora. Minha chance é o dragãozinho aqui. Vai, vai, vai. Dano. Muito bem. Vamos lá. Está com muita calma dessa hora. Vamos ver se a gente consegue, gente. Vai, vai, vai. Ai, meu Deus. Gigante. Vai, Valkyria. Vai, Valkyria. Vamos lá. Arqueiras. Dragão. Isso. Isso. Muito bem. Dano. Vai, Valkyria. Ateço aqui, mano. Muito bem. Outra. Vamos lá. Gigante. O que o inimigo conseguiu? De última hora. Não acredito. Estava tão balanceado. Que pena. Perdemos sete troféus. Bom jogo, bom jogo, bom jogo. Beleza. Parabéns. Muito bem. É isso aí. Bom, galera. Vocês estão vendo que depois que você chega no nível 3, já começa a... Bom, eu já avaliei essa Pinóia várias vezes. Quando a gente chega no nível 3, a coisa começa a ficar séria. Porque antes era só treinamento, né? E eu preciso de cartas boas. Bom, o vídeo é esse. No próximo vídeo a gente vai ter o nosso clã criado, com certeza. Certo? Então fiquem espertos aí. Não perca nenhum vídeo. Segue nas redes sociais. Pra ficar sabendo quando sai o vídeozinho, o próximo vídeozinho de Clash Royale. E é isso. Se você curtiu, deixa aquele like maroto. Faça comentários. Compartilhe o vídeo nas redes sociais. Porque isso ajuda bastante na divulgação do canal. E... Drix 30k. Super beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.